Música Vou eu nas curvas desse meu Brasil Levando na boleia a flor Razão do meu viver Vou te emocionar Quando a roseira passar Música Alô, vasos de ouro O mundo te espera E aqui tem Quem trazendo a roseira Sou eu nas curvas desse meu Brasil Levando na boleia a flor Razão do meu viver Vou te emocionar Quando a roseira passar Eu vou nas curvas desse meu Brasil Estar presente a roseira Mais feliz do Brasil Razão do meu viver Vou te emocionar Quando eu te emocionar Canta o galo ao despertar Chegou a hora A Deus já vou Despedir Amor não chora Cada retrato que carrego no painel Traz a saudade que deixei pela distância Oh, oi, meu sol O céu cristal Vão suas mãos Vão me guiar Oh, oi, oi Vixei Maria Vem a luz abençoar E no volante o vento sofre o meu rosto Feito um amante que ameniza a minha dor Eu levo os sonhos do asfalto para o campo O horizonte de um futuro promissor Vem ver, vem ver A poeira levantar Os caminhos desse chão, meu irmão Pela estrada, vamos juntos por aí Pisa fundo que o destino é logo ali Vem ver A poeira levantar Os caminhos desse chão, meu irmão Pela estrada, vamos juntos por aí Pisa fundo que o destino é logo ali Ai, a noite o corpo padece A lua seduz a razão Olho no espelho, vejo a dama de vermelho Tantos perigos nas caronas da ilusão Sigo adiante, mesmo tão distante Carrego na bagagem a herança Tantas prosas vivi Oi, vivi Quantas rosas eu colhi E tá bom do festeiro Chorado e rola Somos heróis Já desapareceu, meu irmão Amor Meu amor Abre a porta a prender Chame as crianças Chame as crianças Tô de volta ao nosso lar Chame as crianças Tô de volta ao nosso lar Lá vou eu Lá vou eu Nas curvas desse meu Brasil Levando na moleia Razão do meu viver Vou te emocionar Quando a roseira passar E aí? Minhas curvas desse meu Brasil Levando na moleia Razão do meu viver Vou te emocionar Quando a roseira passar Canta o galo Canta o galo Desperta Chegou A hora Muito amor Despedir De o que? Amor Não chora Carrego na guarda Que carrega no painel Vamos juntos Nós a saudade Que deixei pela distância A visão que eu tenho achado Mostra o meu avarejo Eu sou pistola Suas mãos vão me guiar Virgem Maria Venha nos abençoar E no volante O vento sopra O meu rosto Vem de um amante Que ameniza a minha dor Eu levo sonhos Do asfalto Para o campo O horizonte O horizonte De um futuro promissor Vem ver Vem ver A coelha levanta Levanta Dos caminhos Desse chão Meu irmão Pé na estrada Vamos juntos Por aí Pisa fundo Que o destino É logo ali Ora vem ver Vem ver A coelha levanta A onda rosa Os caminhos Desse chão Meu irmão Pé na estrada Vamos juntos Por aí Por aí Pisa fundo Que o destino É logo ali Olha que cai Cai E a noite O corpo Padece A lua Seduz a razão Olho no espelho Vejo a dama De vermelho Tantos perigos Nas caronas Da ilusão Sigo adiante Mesmo tão constante Bonito demais Carrego na bagagem A herança Tantas Tantas prosas Vivi Oi Vivi Quantas rosas Eu colhi Eta povo Festeiro Festeiro Jora Viola Viola Somos heróis Até desaparecer Meu amor Abra a porta Pra eu entrar Joga as crianças Tô de volta Ao nosso lar Repete Joga as crianças Tô de volta Ao nosso lar Fogo Meu Lá Vou Eu Nas cores Meu Brasil Levanta Uma mulher Fora Ação Do meu Viver Vou Te emocionar Quando a roteira Passar Eu As roupas Desse meu Brasil Levanta Uma mulher Amor Ação Do meu Viver Vou Te emocionar Quando a roteira Passar Contra mais Jorar Beijo no coração Bateria Aqui Querido É com a identidade Da mestre Rafa É a roteira Tá querido